Os carros que vêm no sentido contrário, batem pedras aqui, tem que tomar cuidado, mesmo numa estrada aparentemente limpa como essa aqui, né? Bom, mais um vídeo aqui de convivência com carros e na estrada, estamos com o HB20 1.6 automático, 2014, modelo 2015, isso aqui é diversão de 4 marchas ainda. Estamos nessa estradinha, chegando na, daqui a pouco vamos entrar na Castelo Branco, quase 97 mil quilômetros, quase 97 mil quilômetros. Tem um cara atravessando a rua lá, na verdade é o pessoal da companhia aqui pra multar, por isso que eles me deram luz lá atrás, aqui é 80 eu acho, 80 quilômetros por hora. Muito bonita a estrada, hein? A clave, ó. A clave, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sonorização fotográfica de evasão de pedágio. Olha que lugar bonito. Esse sonorizador aqui tá mais tranquilo do que aquele ali, daquele último que nós passamos. Vamos entrar na 227A ali, 237A, que é Castelo Branco. Quase 97 quilômetros. Vai virar, hein? Vamos parar no posto, comer um pouco. Vamos abastecer e bora, bora pra frente. Mais um trecho de estrada. Ainda tem que fazer coisas em São Paulo. Trabalhar. E a noite tá caindo aqui, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentando achar a melhor posição pra câmera aqui, ó. Vamos mudar aqui a posição, peraí. Assim fica meio termo. Mais ou menos bom pra as duas, né? Você vê que eu tô andando a 150. a Maró, que tá lá na frente. Tá, bora. Tá, bora. Tá, bora. Tchau. A Maró que tá voando baixo ali Porque já acelerei, já acelerei E ela continuou na minha frente Picos de 180 aqui E ela continuou na minha frente Ó, pisei tudo Vamos ver Tirando o pé Olha o que eu falei pra vocês Do cachorro, ó, que pulou na porta Mas acho que sai Olha isso Saindo aqui do posto Que saidinha feia, hein Que saída feia É, tudo arrebentado ali de buraco Vamos pegar a estrada Encher o tanque E vamos de volta A comarca de São Paulo Capital Pra vocês terem ideia, o ar quente do carro tá ligado Eu nunca ligo Dessa vez eu liguei Porque tá realmente Muito, muito Muito frio Ligar o O carro tá cheio de terra Liguei o Limpador traseiro Limpador traseiro Com água Vamos lá Vamos um pouco mais devagar Não vamos Agilizar tanto Vamos nessa O caminhão tá 120, hein Um pouquinho menos que 120 Noite caindo Quase 18 horas Acho que é 18 alguma coisa já 120 km por hora Ele tá um pouquinho mais que 3 mil giros Pra você ter ideia O motor 1.0 TSI da Volkswagen Fica 2.100 Mas ele fica nessa velocidade Sem fazer muito barulho Esse barulho que vocês estão ouvindo É muito de vento Radar 120 E é isso, pessoal Obrigado pra quem veio até aqui Muito obrigado pela sua audiência Não deixe de se inscrever no canal Até nossas próximas histórias Fui Obrigado por assistir E aí Tchau, tchau.